Muito boa noite. Cabo Verde pode vir a integrar uma lista de 20 países que poderão ver suspensa ou limitada a emissão de vistos para os Estados Unidos da América. 14 países africanos fazem parte da lista. Nesta semana, o presidente Donald Trump deu ao Departamento de Segurança Interna um prazo de 4 meses para tomar medidas contra países cujos cidadãos que ficam ilegalmente nos Estados Unidos depois de expirar o visto ultrapassem os 10% do total de vistos atribuídos. Dados do governo americano indicam que 11,97% dos cabo-verdeanos que entraram nos Estados Unidos da América em 2018 ficaram ou estenderam a sua estada para além do prazo. Contactado o embaixador cabo-verdeano em Washington, Carlos Vega, remeteu qualquer pronunciamento sobre este assunto para mais tarde, em virtude do processo, estar ainda em andamento.